Resumo da novela, O Clone, de 19 de maio de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. O Clone, quinta-feira, 19 de maio de 2022. Ivete convida Dalva para ser madrinha do seu filho. Lucas viaja para a Fez. Aurélio pressiona a licinha. Monique faz Lobato visitar a sua antiga casa. Cecília entra com nova ação. Miro se despede de todos para viajar. Nazira fica furiosa por perder o pretendente. Zeyn chega em Fez e oferece tudo a Jade. Roger pede Clarice em casamento. Lucas não encontra a casa de Jade. Edna dá a entrevista. Ali e Zoraide se casam. Albieri e Leo vão à festa. Zeyn, pensando que Leo é Lucas, lhe dá o endereço de Jade. Leo e Lucas se encontram cara a cara na Medina. Leo e Lucas discutem. Leo corre tentando se desvencilhar de Lucas, que o persegue. Zoraide quer trocar o ouro, aqui tem direito pelo perdão de Jade. Por telefone Júlio conta para Albieri, o que Edna disse na entrevista. Albieri fica atordoado. Nazira vê Miro ao longe em um cavalo. Miro chama Nazira para ir com ele, e o cavalo foge voando. Alicinha tenta emocionar Aurélio, mas ele não volta atrás. Mel sente medo na hora de sair da clínica. Cecel convida Nando para sua formatura. Nando reclama que não consegue mais se concentrar e Cecel mostra um jornal onde diz que a banda dele está nas paradas de sucesso. A mãe de Regininha não a deixa entrar em casa. Mais a dá o apartamento que havia montado para Mel e Xande. A mãe de Regininha não a deixa entrar em casa. A mãe de Regininha não a deixa entrar em casa. A mãe de Regininha não a deixa entrar em casa. A mãe de Regininha não a deixa entrar em casa. A mãe de Regininha não a deixa entrar em casa. A mãe de Regininha não a deixa entrar em casa.